Fala galera do Top Elev aqui, quem fala é Rodrigo, mais uma vez estamos dando continuidade aqui aos vídeos do nosso novo quadro aqui né, que é sobre formações táticas e ordens, onde dessa vez irei falar um pouco mais sobre um pouco dessas ordens aqui de quando a gente devemos usar né, quando a gente pode usar e uma dica vou deixar pra vocês ao longo do vídeo né, de quando ficar alternando essas ordens aqui com o decorrer da partida, beleza? Vamos começar aqui pelas preferências de passes né, que muita gente tem dúvida, é que tipo de passe a gente deve escolher né, pra onde a gente vai tocar a bola, tem os flancos, flancos direito, flanco esquerdo e o corredor central, já está bem caracterizado aqui pela nomenclatura né, tipo pelos dois flancos, normalmente quem usa essa opção de passes são equipes que tem jogadores como AML, AMR ou jogadores que tem, ML, deixa eu voltar aqui o chevichenko, que tem ML e MR né, e optando também com setas né, pra que eles possam subir e trabalhar esses flancos, outra opção de escolha seria, é, passos pelos flancos, quando o nosso adversário, ele joga, é, apenas assim ó, não ligue pra essa parte aqui de cima, só quero mostrar a defesa a vocês, adversários, adversários que jogam nessa formação aqui ó, com três zagueiros centralizados, e um volante ou sem volante, tanto faz, que tem apenas três zagueiros, tipo uma formação, exemplo, o cara joga no 3-4-3, é, a gente pode optar, jogar com jogadores pelos flancos aqui, é, pensem como isso aqui fosse meu ataque, aqui assim ó, esse aqui é minha, minha, minha zaga né, a defesa, e aqui são meus armadores, a defesa do adversário, e aqui são meus armadores, normalmente a gente opta por passes pelos flancos, pra tentar, é, se aproveitar dessa brecha que tem aqui na, na defesa deles, isso é quando a gente pode optar, passe pelos flancos, outra opção, pra escolher, é, o passe pelos flancos, é quando a gente percebe, que nosso adversário, ele tem uma, tipo, uma fraqueza em relação a qualidade dos jogadores, se a gente percebe que o, os defensores dele, é, tem baixa qualidade aqui, seja na lateral direita ou na esquerda, a gente pode optar também com passes pelos flancos, vários motivos, a gente vai percebendo ao decorrer da, da partida né, uma dica que a gente deixa, é que, antes da partida, é que analise sempre seu adversário, antes do jogo, assim, uns 10 minutos antes, ou 15 minutos, ou até mais, pra que você possa estar estudando, várias possibilidades de como, trabalhar essa bola, dentro de campo, essa ficou, a passe pelos flancos né, como eu falei agora, normalmente a gente usa, quando a equipe não usa, é, defensores aqui nas laterais, ou quando tem, uma fraqueza aqui na, justamente na defesa, por esses cantos aqui né, essa é uma das opções pelos flancos, tem a opção também pelo flanco direito, o flanco esquerdo, como eu mencionei agora há pouco tempo, a gente pode observar, se, na defesa dele, ou até o meu campo, ele tem uma fraqueza, uma fragilidade, em relação a esse setor, tipo, aqui no setor esquerdo, ele tem um jogador mais fraco, os jogadores dele, desse lado aqui, são mais fracos, a gente tem um jogador bastante forte, nesse, nesse mesmo lado, a gente pode sim, optar por, apenas, passes pelo lado direito, não, é, optando por uma dessas opções aqui, ó, flanco direito, ou flanco esquerdo, não quer dizer, que, o jogo todo, vai correr, justamente, só por esse lado, mas, é, como é que eu posso falar, mas, a maior parte do tempo, a bola vai ser, sim, trabalhada, por um dos flancos, que você escolheu, mas, não quer dizer, que ele sempre vai estar, trabalhando a bola, daquele lado e lá, posso, tem momentos na partida, depois que essa visão 2D apareceu, né, que, salvou bastante, aí, a, a, a vida da gente, que, está sempre analisando, as partidas, é, que, quando a gente opta por uma dessas opções aqui, tem jogadas, também, que ocorrem, pelo outro lado, ou, também, pelo meio campo, aqui, nessa região, porém, como eu falei, é, de acordo com a opção que você escolheu aqui, a bola vai ser trabalhada, mais, de um dos lados, aqui, que você escolheu durante a partida, beleza, é, para corredor central, normalmente, a gente usa, passes pelo corredor central, quando a gente usa, mais ou menos, formações, assim, ó, a daimon, né, que a gente tem esse quarteto, aqui, no meio campo, ou, essa opção, aqui, assim, ó, e, a gente percebe, que, pelo corredor central, quando o, o nosso adversário, ele, trabalha bastante, os flancos, aqui, assim, e, a gente tem, mais jogadores centralizados, no meio campo, onde, a gente vai ficar livre de marcação, e, optando, assim, por esse passe, pelo corredor central, aqui, onde, os jogadores irão, trabalhar, mais, a bola, nessa região, aqui, não obrigatoriamente, que, é, você, deva, usar, essa formação, aqui, em quatro jogadores, né, pode ser, assim, pode ser, assim, 4-3-3, onde, a gente vai trabalhar, mais, a bola, nessa região, aqui, do campo, beleza, essa, seria, o, passe pelo corredor central, é, já, tá, dizendo, também, a nomenclatura, né, a bola, vai se trabalhar, lá, mais, no meio, beleza, e, acho, que, essa parte, dos passos, aqui, o misto, já, tá, dizendo, né, a gente, vai deixar, por conta, dos jogadores, decidirem, durante a partida, por onde, eles, devem, atacar, se, eles, vão atacar, pelo meio, esses, vão atacar, pelos flancos, ah, Rodrigo, mas, o misto, então, quer dizer, que, é, melhor, não, depende, muito, do, do, do seu adversário, né, como, eu, falei, a gente, pode, aproveitar, mais, de uma fraqueza, na lateral, a gente, pode, aproveitar, mais, de uma fraqueza, no meio, campo, focando, mais, nessa região, já, diferente, do misto, onde, ele, vai, atacar, tanto, como, meio, como, lado, beleza, essas, seriam, as, preferências, de passes, agora, chegando, a um assunto, mais, complexo, aqui, que, é, o estilo, de passe, que, tipo, de passe, a gente, deve, usar, curto, ou, longo, então, galera, como, a gente, se, a gente, botar, em curto, aqui, clicar, nessa, nesse, zinho, aqui, vai, dizer, ó, os passes, curtos, são, mais, seguros, e, proporciona, uma, melhor, posse, de bola, enquanto, que, os passes, longos, há, maior, risco, de, na, posse, mas, eles, fazem, com, que, os, seus, ataques, sejam, mais, é, mais, específicos, então, se, a gente, usar, passe, curto, aqui, deixa, ver, aqui, um, passe, um, ver, se, vai, mudar, que, opção, ó, ele, fala, que, nos, passes, curtos, aqui, é, a gente, vai, ter, posse, de bola, sim, lógico, evidentemente, porque, eles, vão, estar, trabalhando, a, bola, mais, um, é, mais, perto, um, do outro, aqui, os, jogadores, vão, estar, trabalhando, essa, porta, essa, bola, de, pé, em, pé, até, chegar, o, ataque, tá, certo, e, vão, ter, lógico, mais, posse, de bola, devido, a, isso, porém, com, passes, longos, como, a gente, pode, observar, aqui, ó, é, que, os, passes, longos, dá, maior, o, risco, na, posse, né, a gente, lógico, já, observei, isso, também, que, há, momentos, na, partida, que, quando, eu, jogo, com, passes, longos, eu, venho, jogando, bastante, com, passes, longos, e, tem, momentos, na, partida, que, aparece, na, visão, 2D, que, quando, a, gente, lança, uma, bola, a, gente, lança, uma, bola, a, maioria, das, vezes, seja, no, aqui, a, reposição, de, bola, com, goleiro, ou, então, da, zaga, pra, frente, é, é, normal, a, gente, perder, bastante, é, lançamentos, pra, o, ataque, onde, o, adversário, vai, lá, e, consegue, roubar, essa, bola, devido, a, volta, chegando, é, pelo, alto, né, e, a, defesa, vai, e, tira, essa, bola, diferente, dos, passes, curtos, porém, é, com, os, passes, longos, como, a gente, pode, ver, aqui, nas, informações, ó, é, é, fala, aqui, ó, mas, eles, fazem, com, que, os, seus, ataques, sejam, mais, específicos, como, assim, mais, específicos, tipo, a, gente, normalmente, quando, a gente, usa, passe, longos, a gente, usa, combina, com, jogar, com, contra-ataque, ligado, por quê? Porque, na maioria das vezes, a gente, recupera uma bola, na defesa, pronto, o adversário, vem, pro, o, ataque, ele, vai, perder, essa, bola, no, ataque, a gente, tem, eu, tenho, aqui, por exemplo, dois, armadores, minha, defesa, a, 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 ideia, é, que, ele, já, faça, essa, ligação, da, defesa, pro, meio, campo, e o, meio, campo, pro, ataque, de, forma, bem, mais, rápido, até, com, três, ou, dois, toques, até, chegar, o, gol, isso, que, ele, quer, falar, quando, ele, fala, aqui, ó, faça, com, que, os, ataques, sejam, mais, específicos, quer falar, o quê? Que, quando, a gente, recupera essa, bola, com, o, passo longo, ele, já, vai, ligar, imediatamente, um, jogador, mais, à frente, pra, tentar, buscar, o, gol, mais, rápido, porém, como, eu, falei, tem, até, aqui, na, 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 descrição, que, com, o, passo longo, a gente, pode, perder, bastante, bola, é, através, desses, desses, lançamentos, longos, onde, o, marcador, vem, lá, e, tira, de cabeça, ou, desarmou, o, nosso, jogador, e, pode, armar, outro, contra-ataque, pra, equipe, adversária, beleza? É, outra, outra, opção, que, eu, quero deixar, aqui, pra vocês, que, vocês, percebam, durante, a, partida, em, que, hora, usar, o, passe longo, em, que, hora, usar, o, passe curto, pronto, no, meu, caso, por exemplo, eu, começo, jogar, com, passe longo, primeiro, tempo, eu, percebo, lá, que, minha, minha, na, minhas, estatísticas, que, é, um, outro, local, que, eu, gosto de acompanhar, meus, jogos, que, através, das, estatísticas, vejo, que, lá, na, porcentagem, de bola, minha, tá, bastante, baixa, tá, baixo, de, 80%, pra, mim, 80%, de, 80%, pra, cima, já, tenho, uma, porcentagem, de, acerto, né, não, deixa eu, mostrar, pra, vocês, aqui, ó, é, cadê, deixa eu, pegar, um, jogo, meu, aqui, não, não, vou, salvar, pegar, um, jogo, aqui, esse, 2x2, aqui, no, caso, aqui, ó, mostrar, pra, vocês, aqui, deixa eu, ver, se, vai, aparecer, tá, demorando, através, das, estatísticas, é, que, eu, posso, ficar, alternando, as, minhas, ordens, tanto, de, passe longo, como, de, passe misturados, ou, curtos, deixa eu, mostrar, aqui, ó, nas, estatísticas, olha, só, eu, quero, falar, referente, a, isso, aqui, ó, porcentagem, de, passes, completados, não é, porcentagem, aqui, de, de, posse de, bola, não, é, porcentagem, de, passes, completados, quando, eu, tô, jogando, de, passe, longo, e, vejo, que, minha, minha, porcentagem, de, passes, completados, está, acima, de, 80%, quer dizer, que, eu, tô, com, uma, média, boa, de, passes, quer dizer, que, eu, tô, conseguindo, acertar, meus, passes, mas, quando, eu, vejo, que, essa, média, tá, bastante, baixa, abaixo, de, 80%, tipo, 70%, 75%, 77%, eu, já, sei, eu, percebo, que, meus, jogadores, não, estão, conseguindo, fazer, essa, ligação, de, passes, longos, aí, eu, vou, e, mudo, pra, misturar, do, seu, culto, com, intuito, de, melhorar, essa, porcentagem, de, passes, completados, fazendo, assim, que, a, bola, chegue, no, ataque, e, a, gente, possa, criar, jogadas, de, de, perigo, né, pra, tentar, fazer, o, gol, eu, gosto, muito, de, acompanhar, as, estatísticas, aqui, porque, através, delas, que, eu, consigo, fazer, fazer, minhas, modificações, durante, o, jogo, seja, por, passes, seja, por, preferências, de, passes, flancos, corredor, central, e, de, 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 acordo, com, os números, aqui, que, a gente, vai, recebendo, a gente, vai, fazendo, essas, alterações, aí, um, exemplo, posse de bola, mesmo, jogando, em casa, eu, tô, com, a, posse de bola, baixa, tô, jogando, com, passe, longo, o que, que, eu, faço, vou, mudo, pra, passe, misturado, com, passe, curto, tô, jogando, em, casa, vejo, que, minha, equipe, não, tá, conseguindo, é, tantos, chutes, a, gol, o que, é, que, eu, faço, vou, lá, tento, mudar, a, preferência, de, passes, ou, flancos, ou, corredor, central, ou, misto, porque, se, eu, tô, jogando, pelos, flancos, e, vejo, que, meu, time, não, tá, conseguindo, atacar, não, tá, conseguindo, chutar, o que, é, que, eu, faço, mudo, a, preferência, o estilo de, parro, ou, a, preferência, de, passe, se, ele, tá, jogando, pelos, flancos, eu, boto, misto, ou, boto, corredor, central, com o intuito de, com que, essa, bola, chegue, mais, no ataque, combinado, também, com, a, 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 porcentagem, de passes, completados, que, é, justamente, aquilo, que, eu, falei, se, a gente, tem, aqui, ó, deixa eu voltar, aqui, se, eu, tô, jogando, no, passes, longos, e, vejo, que, minha, porcentagem, tá, muito, embaixo, a, a, ideia, é, que, você, sempre, esteja, alternando, durante, a, partida, de, passes, longos, mistos, ou, ou, curto, isso, faz, com que, seu, time, flua, dentro, de, campo, durante, a, partida, é, coisa, de, percepção, é, assim, no, começo, é, difícil, vocês, perceberem, isso, mas, com o tempo, a, você, vai, pegando, o, jeito, pela, coisa, e, você, vai, percebendo, através, das, estatísticas, que, é, algo, importante, que, você, vai, alternando, esses, é, preferências, de, passes, de, estilo, de, passes, durante, a, partida, fazendo, com, que, seu, time, consiga, buscar, mais, o, ataque, consiga, tocar, mais, essa, bola, e, isso, é, um, assunto, muito, complexo, assim, que, eu, tô, tentando, passar, pra, vocês, aqui, de, uma, forma, mais, clara, pra, que, vocês, possam, entender, mais, ou, menos, uma, base, do, que, são, esses, passes, longos, e, curtos, e, passes, pelos, flancos, corredor, central, ou, misto, tanto, faz, e, pra, o, vídeo, não, ficar, longo, pessoal, eu, vou, terminar, aqui, o, vídeo, esse, segundo, vídeo, né, sobre, informações, estáticas, é, falando, só, essa, parte, aqui, de, cima, né, que, é, justamente, sobre, as, preferências, de, passes, e, o, estilo, de, passes, e, pra, no, próximo, vídeo, a gente, começa, a, falar, um, pouco, mais, sobre, o, estilo, de pressão, o, estilo, de entrada, entre, essas, outras, coisas, pra, que, cada, vídeo, não, fique, muito, longo, e, vocês, possam, compreender, melhor, o, que, eu, tô, querendo, passar, pra, vocês, a, respeito, dessas, formações, estáticas, ao, longo, dos, vídeos, pra, gente, terminar, tudo, isso, aqui, aí, sim, eu, vou, começar, a, fazer, mais, vídeos, específicos, com, até, demonstrações, seja, usando, o, tipo, de, formação, que, muita, gente, pediu, aí, o, 4, 4, 2, Rodrigo, como, é, que, eu, jogo, com, 4, 4, 2, como, é, que, eu, jogo, com, 4, 1, 2, 1, 2, como, é, que, eu, jogo, com, 4, 5, 1, 2, que, é, essa, minha, formação, que, eu, tô, usando, agora, então, após, eu, explicar, cada, setor, desse, daqui, cada, opção, dessa, aqui, eu, vou, começar, a, fazer, vídeos, mais, é, demonstrativos, pra, que, vocês, possam, compreender, tudo, isso, que, eu, tô, querendo, passar, pra, vocês, seja, na, alteração, do, 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 tipo, de, passe, seja, na, tipo, de, pressão, durante, a, partida, e, eu, quero, que, fique, claro, bem, isso, aí, pra, que, a, gente, não, lá, na, frente, não, se, complique, quando, eu, tiver, comentando, outras, coisas, beleza, qualquer, dúvida, aí, a, respeito, do, passe, longo, do, passe, curto, passe, flancos, passe, pelo, corredor, central, comenta, aqui, no, vídeo, que, eu, vou, tá, é, respondendo, a, todos, vocês, assim, que, puder, beleza, qualquer, dúvida, pode, comentar, galera, se, gostou, dessa, dica, aí, dos, passes, é, dá, um, curtir, no, vídeo, aí, que, eu, espero, contar, com, ajuda, também, de, vocês, pra, tá, é, fazendo, novos, vídeos, e, baseado, na dúvida, de, vocês, estarei, respondendo, através, de, vídeos, é, pra, ficar, mais, fácil, a, explicação, beleza, vou, ficando, por, aqui, bom, jogo, a, todos, e, fui!